Boa tarde, Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui de volta em mais um dia nessa nossa jornada de debates no oitavo coloquio internacional, a diversidade das culturas. Hoje nós temos uma sessão dupla, temos duas apresentações, duas conferências para realizar nesse nosso penúltimo dia de debates. E hoje, nesse primeiro tempo, nós teremos a apresentação da conferência da professora Sandra Rodarte, da Universidade Estadual de Goiás. Ela é professora do campus de Anápolis e é com muito prazer, com muito orgulho que nós temos aqui representado nesse coloquio a Universidade Estadual de Goiás. Essa universidade irmã da UFG, que produz conhecimento de altíssimo nível. Então, professora Sandra, muito obrigado por sua presença. E, sem mais delongas, passo a palavra para você. Então, boa tarde a todos. Quero também agradecer o convite do professor Cristiano, intermédio do professor Eliezer. Agradecer a presença de todos. É um prazer para mim estar aqui, estar aqui nessa casa, na UFG, representando a Universidade Estadual de Goiás, com alguns colegas na plateia. É um prazer. Quero agradecer. Muito obrigada pelo convite, professor Cristiano. Hoje, quando eu chego aqui e fico pensando no formato desse coloquio, desde o primeiro momento que eu vi o coloquio, é também, preciso dizer, um prazer voltar a falar do Oduvaldo Viana Filho. O Vianinha tem sido o meu tema de pesquisa há muitos anos, há algumas décadas. Trabalhei com o Oduvaldo Viana Filho, com a obra do Vianinha, desde o período das iniciações científicas, da iniciação científica, monografia, e depois no mestrado. Então, dentro dessa ideia da diversidade das culturas, pensar o Vianinha, pensar o Oduvaldo Viana Filho, é, novamente, um prazer voltar a esse tema. Nessa perspectiva, a minha proposta aqui, o título ficou, ele ficou um pouco desconfigurado ali, mas o título que eu propus para essa fala, Papa e Guirte, 1968, Oduvaldo Viana Filho, Militâncias de Luta Armada e Resistências Democráticas na Latinoamérica, eu pensei, enquanto ideia, a trazer essa Latinoamérica a partir da perspectiva de um olhar nosso. Então, é pensar esse sujeito, é pensar o Vianinha, e pensar ele enquanto como é que as nossas semelhanças, como é que as nossas questões brasileiras se apresentam em consonância com as questões dessa Latinoamérica. Eu acredito que todos conhecem o Vianinha, o Oduvaldo Viana Filho é filho do Oduvaldo Viana, também teatrólogo, filho da Delcélia Viana, que também teatróloga. O Vianinha foi militante político, ele é fundamentalmente conhecido pela sua militância política no Partido Comunista Brasileiro, e também pela sua peça título, a peça mais famosa, o Rasga Coração. A peça que eu vou pensar aqui hoje, o Papa Igirti, ela é escrita já no fim da vida do Vianinha, o Viana nasce em 1936 e morre precocemente, com 30 e poucos anos de idade, na década de 70, em 1974. Ele é uma figura fundamental para pensarmos a ideia da arte, da arte de protesto, da arte de militância no Brasil, principalmente a partir do governo militar, principalmente a partir de 1964. O Vianinha funda, dentre outros, o CPC da UNE, o Centro Popular de Cultura da UNE, o Teatro Paulista dos Estudantes, é um dos fundadores do Teatro de Arena de São Paulo, e, como eu disse anteriormente, o autor do Rasga Coração, talvez uma das peças teatrais mais conhecidas, das peças brasileiras mais conhecidas. Durante o processo, durante o processo das obras, o Viana escreveu sempre, a partir de uma ideia da arte, da arte realmente enquanto um diálogo com a sociedade. Então, pensando nessa proposta de pensar a obra do Viana, de olhar para os problemas brasileiros em consonância, de pensar os problemas brasileiros a partir da ideia dessa latinidade, é que eu escolho o Papai Girt. A peça Papai Girt foi escrita pelo Vianinha em 1968, foi premiada em 1968, nesse mesmo ano, pelo Teatro Nacional. O prêmio que o Vianinha ganhou, naquele momento, em 1968, era o prêmio mais importante, o prêmio de dramaturgia daquele momento no Brasil, o que dá mundialmente para o Viana uma entrada importante, mas a peça, em 1968, com a premiação, e justamente por causa dela, ela é proibida. O SNT, o Serviço Nacional de Teatro, acaba entrando na clandestinidade, nesse mesmo ano. Ele só consegue voltar às suas atividades já em 1974, exatamente no ano que o Viana morre e entrega o seu Rasga Coração. Rasga Coração também é premiada, nesse mesmo ano, pelo mesmo Serviço Nacional de Teatro, e tanto o Papa e Girt, quanto o Rasga Coração, só conseguem ser encenadas, de fato, lá no 1979, quase mais de dez anos depois da escrita e cinco anos depois da morte do Vianinha. A encenação... Eu trouxe aqui só a título de informação, esse primeiro livro, que é uma seleção e organização do Ian Michals, que é a primeira publicação do Papa e Girt. É interessante pensar que exatamente agora, no ano de 2019, ele... Papa e Girt é reeditada novamente com a organização da Silvia Betti, da Maria Silvia Betti, é esse segundo livro que eu coloquei. E a encenação, para a gente voltar um pouco nessa questão temporal, a encenação da peça acontece em 1979, com a direção do Nelson Xavier, o Sérgio Brito, ele faz o personagem principal da peça, o Juan Maria Gonzamon e Girt. No elenco, nós ainda temos o Tunico Pereira, Ângela Leal, Nildo Parente, Carlos Alberto Bahia, Adinorá Brilhante, o Hélio Guerra, o Paulo Barros e o Miguel Rosenberg. Para a gente pensar a peça, quais são os significados do Papa e Girt e por que trazer ela para esse debate, o Vianinha escreve a peça a partir de um longo estudo dessa Latinoamérica. Ele, como militante do Partido Comunista, obviamente, o 64 impõe uma dura reflexão. O 64 é o momento de rever, de colocar em xeque, de pensar os posicionamentos até então. E o Vianna, dentro dessa perspectiva, talvez seja o intelectual que mais faz essa autocrítica no pós-64. Esse livro, eu não coloquei ele na apresentação, ele é um livro organizado pelo Fernando Peixoto e ainda acho que um livro muito importante, é um livro onde o Vianna, onde ele organiza todos os textos políticos escritos pelo Oduvaldo Vianna Filho nesse momento. E o Papa e Girt, o texto de Papa e Girt, ele entra exatamente no momento dessa maior revisão, dessa maior autocrítica do dramaturgo, a partir da ideia. O golpe se faz? E o que fazer a partir de agora? Quais os encaminhamentos do partido? O Vianna, de uma maneira declarada, ele opta pelas determinações do PCB, ele, a partir de então, passa a escrever a partir de uma perspectiva da resistência democrática. Naquele momento, como pejorativamente começaram a ser chamados, o partidão, o partidão começa a se organizar, mais uma vez, em torno de uma ideia de vanguarda. Era preciso resistir, era preciso se organizar, era preciso voltar às bases e era, no caso do Vianna, preciso escrever para ser encenado naquele momento. Ele não conseguiu, claro. O Papa e Girt é censurado, o Rasga o Coração é censurado, mas o Vianna é o primeiro, pelo menos em encenações profissionais, ele é o primeiro artista, o primeiro dramaturgo brasileiro, a montar um espetáculo pós-golpe. Já no fim de 1964, o Vianna monta o show Opinião, e ele é encenado a partir de novembro, ele consegue ainda viajar por muitas cidades com o show Opinião. Naquele momento, o elenco era Nara Leão, Zé Kéti, o próprio Vianna faz parte do espetáculo. É um show lindíssimo, ainda é possível recuperá-lo, não em cena, mas o áudio, ele é um musical, está disponível, é bem fácil encontrá-lo. E o Vianna, a partir desse 1964, ele começa, então, a fazer essa revisão de por que chegamos aqui. se no pré-64, lá no CPC, lá no Arena, lá no Teatro Paulista dos Estudantes, ele era bastante conhecido pelas suas peças skets, pelas suas peças com personagens sem características psicológicas profundas, como talvez a mais famosa delas, o Duralex Edilex, o Alto dos 99%, Se Correr o Bicho Pega-se Ficar, o Bicho Come, A Mais-Valia Vai Acabar, Seu Edgar, todas essas peças do Vianna, elas tinham uma característica central, essa falta de profundidade psicológica, e peças que gritavam, de maneira propagandista, o que queriam pensar naquele exato momento. A maioria dessas peças foram encenadas na porta de fábricas, em cima de caminhões, em praças, e era uma tentativa visível de chegar ao povo, a partir de uma ideia de vanguarda, percebista, onde a intenção era escrever para ser entendido. Escrever para ser entendido. O Vianna foi muito acusado, obviamente, por um grupo, dentro dessas décadas de 50 e 60, de que ele não era feito aos experimentos estéticos, de que ele não conseguia incorporar essa ideia estética que estava muito em voga no Oficina do Zé Celso Martínez Correia, por exemplo. O Vianna responde essa questão estética exatamente a partir de 1964. Por que eu estou colocando ela? Se o 64 impõe, num plano político, a ideia do revisionismo, se o 64 pega esses militantes, a ideia da conciliação de classes, a não funcionalidade dessa conciliação de classes, se isso, para o PCB, nesse momento é urgente e necessário, traçar novos caminhos, como é que essas questões se colocam num campo artístico? Então, a parte central do meu trabalho é exatamente entender como é que a arte, enquanto representação de uma sociedade, representa as vias de escolha a partir de então. Se, a partir do 64, e fundamentalmente a partir do 68, ano de escrita da peça de corpo a corpo, e acirramento dessas questões ideológicas, essa esquerda civil, tanto no Brasil quanto na América Latina como um todo, e aí guardada a proporção das datas, obviamente, a partir das seguintes questões. De um lado, uma esquerda que se mantinha fiel a um ideal democrático, a um ideal de resistência, mas de uma resistência que trabalhasse dentro da vanguarda, dentro de uma ideia de democracia, e, de outro lado, o acirramento da luta, fundamentalmente a partir da ideia da luta armada. No Brasil, o Carlos Marighella é o nosso principal representante, ex-militante do Partido Comunista, e que, a partir do 68, funda a ALN e acirra essa ideia de contradição e de luta contra o regime imposto, em 1964. No caso, e aí quando a gente transpõe essa ideia da arte, talvez transpôr não seja o melhor dos termos, como é que, na arte, essas questões são vividas também? No caso do Vianinha, se antes ele escrevia as peças skets, as peças de vanguarda, a partir desse momento ele não pode mais subir no caminhão e ir para a porta da fábrica. A partir desse momento, exatamente a partir de 1964, a primeira peça que ele escreve, o primeiro texto, é o Moço em Estado de Sítio. No Moço em Estado de Sítio, ele cria, talvez, o primeiro dos seus anti-heróis. O Lúcio é um cineasta, um cineasta participante na luta revolucionária do Partido Comunista, e que, naquele momento, começa a se vender para uma ideia, para essa ideia capitalista, surgente, para essas questões do golpe, e aí o Vianinha começa a discutir exatamente essa questão, qual é o papel do intelectual frente ao golpe, qual o papel esse intelectual a partir de então pode assumir. A partir disso, quando a gente pensa esteticamente, o Moço em Estado de Sítio, ele já apresenta inovações, não inovações, mas questões estéticas fundamentais para entender a obra do Vianna como um todo. E ele escreve um texto para explicar isso, que é o seguinte, na verdade, essa crise da estética, essa ideia de vanguarda, essa necessidade de vanguarda que o Brasil vivia naquele momento, ela é uma necessidade que precisa ser sentida, mas a partir da realidade vivida. E por isso a escrita do Moço, e por isso, mais tarde, a escrita da mão na luva, por isso, mais tarde, a escrita de corpo a corpo. Na verdade, o Vianna aponta para a ideia de que ele era um homem do seu tempo, ele era um homem do seu tempo, escrevendo a partir das angústias do seu tempo, e escrevendo claramente como militante do Partido Comunista que ele era, e escrevendo a partir dos ideais que tinha até então. E aí a resposta é a seguinte, que se antes o alto dos 99% tinha essa opção estética, é porque era uma opção, é porque era arte para o possível e necessária naquele momento. Quando ele escreve o seu segundo anti-herói na peça Corpo a Corpo, aliás, o Corpo a Corpo foi o meu tema de doutorado, todo o meu tema de mestrado, a minha dissertação é toda a partir do texto Corpo a Corpo do Eduardo Vianna Filho, ele cria mais uma vez um anti-herói, um intelectual publicitário, que antes sonhou ser cineasta, se torna um publicitário de sucesso, ele é do Nordeste, ele é de Aracaju, ele esquece as origens, ele esquece a mãe, ele tem um namoro por interesse, e ele é um monólogo, e ele tem uma noite de crise naquele dia, porque o patrão é despedido, porque o Aureliano, que quando ele entrou, trabalhava lá, ensinou tudo para ele, é despedido. Naquele momento, ele entra em crise, relembra, diz que vai mudar, volta atrás, é um intelectual em crise, jura que vai voltar para o Nordeste, vai começar a fazer cinema de protesto, mas o dono da empresa de publicidade que ele trabalha liga já no final da noite, depois de uma noite de delírios, crise, drogas, o monólogo é todo estruturado a partir de ferramentas estéticas, como telefone, como alguém do outro lado da porta, e nessa noite, ao fim dessa noite de fúria, o patrão liga e diz para ele que o lugar é dele, que é ele que vai assumir a empresa que está se associando agora a uma empresa norte-americana, a Fulbright. O Vivacqua, o personagem do monólogo corpo a corpo, aceita, sucumbe, se entrega ao sistema. O Viana cria esse anti-herói justamente para dizer, e agora? Ele sucumbiu. A peça finaliza com o Vivacqua perguntando para a plateia o que vocês fariam se estivesse no meu lugar. Esse é o jogo que vocês ensinam nas escolas. E aí ficam doloridos quando alguém assume o discurso. E, a partir disso, o Viana, então, começa, ao mesmo tempo, a pensar essa realidade brasileira, mas a pensar ela a partir de uma perspectiva política possível. E aí chegamos na escrita de Papa e Guirte. O Viana estuda muito para pensar esse Papa e Guirte. A peça tem uma clara alusão a um ditador latino-americano. Ela é escrita a partir da ideia de um país fictício. O nosso personagem principal, o Papa e Guirte, ou o Juan Maria Guzamon e Guirte, ele está exilado numa cidade fictícia da América Latina, que se chama Lambra, e ele vem, ele sai do seu país depois de ter cometido um golpe de Estado, se aliado aos militares. Ele é um caudilho, ele é um populista, e a peça narra exatamente o momento de crise desse populismo latino-americano. Esse trecho aqui, que é da professora Maria Silva Betti, que é quem organiza a última publicação do Papa e Guirte, desde o início do pós-64, o Viana vinha tratando dos impasses e das contradições que a crise do populismo e a implantação do regime militar impunham às classes médias cooptadas. A classe trabalhadora explorada e a militância de esquerda. Em Papa e Guirte, no entanto, o foco é direcionado para as relações entre os agentes centrais do poder estatal da República de Alhambra, seja no passado recente, ainda sobre a ditadura de Guirte, seja no passado recente, ou seja no presente imediato em que se encontra exilado. Papa e Guirte, escrita em 68, é um dos mais importantes trabalhos teatrais sobre as lutas da esquerda latino-americana contra o autoritarismo, a tortura e a repressão. A peça trata de três questões centrais. O declínio do populismo caudilista, a militância das organizações de luta armada e as transformações econômicas determinadas pela política externa dos Estados Unidos para o continente. A peça se passa num cenário único. O Viana faz uma transição linear da ideia da peça, mas essa linearidade é cortada e retomada pelos flashbacks constantes. Esses flashbacks, ele coloca isso no texto e depois são experimentados na encenação de 79. Eles são dados pela luz. Então, todos os elementos do passado invadem o presente a partir da perspectiva do passado dele no país fictício de Alhambra. Ele agora está no país de Montalva e ele articula a peça, durante todo o momento é uma articulação dele com os seus generais, com um ministro das Relações Exteriores, que obviamente é norte-americano, ou estrangeiro. O estrangeiro é a representação desses Estados Unidos, que organiza, que copita essas repúblicas latino-americanas. A latino-americanidade de Papa e Girt começa já pelas óbvias referências do título, dos nomes, dos personagens e dos países e das cidades. Mas ela vai muito além. Vai ao ponto de apresentar, com uma visão política admiravelmente penetrante, um quadro de estruturas do poder e uma mecânica de alternância do poder que se repetem, com ligeiras variantes na história de quase todos os países do continente, e são, em larga medida, responsáveis pelos trágicos atrasos do seu desenvolvimento social e econômico. Os personagens da peça, principalmente o Papa e Girti, ele é a figura central e, em torno dele, ele tem uma amante, que é a Graziella, ele tem uma empregada que vem do país de Alhambra com ele, que é a Grissa. A Grissa é a tia do Manito. O Manito é o militante comunista, aqui representado pela ideia da luta armada. O Manito é aquele que sonha com a Revolução. A gente precisa lembrar que o ambiente, principalmente da encenação de Papa e Girti, mas também o seu ambiente da escrita, é um ambiente onde a questão do herói estava posta. O Tchê tinha morrido. Então, a morte do Tchê Guevara, ela traz uma ideia de luta vanguardista, luta política e da criação de um herói. E a peça traz isso a partir da perspectiva do Manito e do Maris, do Pablo Maris. Os dois militantes de esquerda e com ideias contrárias a partir da perspectiva do que fazer diante do golpe, do que fazer a partir de uma sociedade militarizada, o que fazer diante da tortura, do Estado imposto a partir de então. De um lado, o Maris, com uma clara referência ao Guevara. O Maris é um militante político que quer a luta, mesmo que seja para morrer. O Maris acredita profundamente na ideia de que, mesmo que ele morra, essa luta seja símbolo, e essa morte seja símbolo. E, do outro lado, o Manito, que acredita que é preciso, primeiro, pensar nas bases. É preciso, primeiro, agir em torno de uma ideia de resistência democrática. Só para ilustrar, para trazer uma parte da peça, talvez esse seja o momento mais pungente do texto, nesse sentido, que é o diálogo entre o Maris e o Manito. O Maris diz, e o Manito queria puxar briga, puxar briga. Não dá ainda, Manito, não dá. As pessoas têm medo, acham que se ficarem caladas é melhor. Eles pensam que melhora sozinho, pensam que reclamar piora. O Manito, e eu faço o que até eles descobrirem em conversa com o barbeiro. E eu faço o que até eles descobrirem em conversa com o barbeiro? Tente ficar com eles, discutindo, discutindo, juntando, não sou pastor de ovelhas, companheiro revolucionário. As noites, todas discutindo com o Manito, ele começou a juntar mais gente. Gente quente, foram se juntando, e eu estava no meio. Vem comigo, Diego, você tem cabeça boa. E eu fui. A gente tem raiva. Vai fechar a fábrica de café solúvel, Diego. O Gomes não tem mais dinheiro e não sabe como vai pedir para o filho dele sair da escola. O Gomes, o Gomes. Não é possível, companheiros. Isso tem que acabar. O que levam da gente é gana. Fui indo, mas não podia dar certo. Juro, juro, juro. Era só vontade. Essa que late na gente, remoi no fígado. Não dava. Juro pela alma da minha mãe. Juro. Estou fora, Manito. Estou fora. Não admito isso. Não admito. Quiseram até me prender por causa da segurança. Eu sumi, sumi. Os loucos. Eles assaltaram o quartel. Os loucos. O Manito começa a cantar o hino. Se esconderam. Depois que ninguém no país inteiro se levantou. A gente levanta. Cruz dos mortos. Abolição. Alvorado. E aí o Maris conta, na noite, em que o Manito morre. Eram mais ou menos cinco horas da tarde, enquanto os agricultores avistaram um cadáver boiando nas águas do Rio de las Flores, entre taquareiras. Até sei de cor isso do jornal. A polícia disse que ele tinha fugido e os comunistas mataram o Manito para ele não ir contra o partido. Não foi. Não mataram o Manito porque não queria levar ele para julgamento. Levaram ele numa lancha, mergulharam até não aguentar, aí tiraram, mergulharam até morrer. Amarraram uma pedra nele e ele nunca mais aparece. Mas o pé do Manito escapou. Eles perderam o Manito. Era noite. Não conseguiram achar o corpo, por isso ele apareceu boiando. Eles chamam isso de acidente de trabalho. Por isso o corpo apareceu. Por isso o corpo não apareceu. Foi acidente de trabalho. E na próxima fala, o Maris, que também é amante da Graziella, conta, durante uma noite, que, na verdade, quem denunciou o Manito foi ele. Então, numa sessão de tortura, e aí por isso que ele volta para matar o Papa Guirti. Ele vive uma vida atormentada por essa tortura e atormentada por ter delatado o amigo, nessa perspectiva, e volta nessa tentativa de morte. O desfecho da peça é exatamente o assassinato do Papa Guirti pelo Maris. E esse trecho da peça, pensando que o Vianinha escreve isso em 1968, é exatamente a ideia de como é que a peça funciona naquele momento como uma denúncia histórica. É uma denúncia histórica da tortura. É, de fato, a tortura como fato histórico. A peça é premiada, a peça é levada à publicação, mesmo que, dez anos depois, é uma obra de arte, é uma obra de ficção, mas uma obra de arte que denuncia a tortura. A partir disso, a ideia da peça, que se inspira efetivamente na Latinoamérica, só para retomar, a inspiração é no país, no Haiti. O país vive um governo ditatorial por quase, se não me engano, quase 15 anos, que ele vive sobre a ideia da tortura. O nome Papa e Guirti é por causa do François, François do Vallier, que era o ditador haitiano, que fica de 1957 até 1971. E a ideia do Papa é que o François era chamado de Papa Doc, que era a ideia, em francês, do doutor papai, ou do papai doutor. O François era médico haitiano, família de classe média, e sobe ao poder a partir de uma perspectiva muito populista. E, ao assumir o poder, se torna um ditador sanguinário. A ideia da repressão, da tortura. Eu trouxe... Ontem eu fiquei um tempo tentando recuperar isso, eu lembro de ter lido essa reportagem em 2014, mas não era no Globo. Se eu não me engano, a Veja fez uma reportagem em 2014, a partir da ideia dos imigrantes haitianos no Brasil, que chegam em grande número naquele ano. Mas eu não conseguia a da revista Veja, mas conseguia a do jornal O Globo. É um trechinho pequeno. O título da reportagem era O Haiti, após 50 anos, maior ditador das Américas é admirado. E aí a reportagem traz um trecho interessante, que é assim. Doc, que é o Papa Doc, o François, que se gabava de ser o primeiro homem negro e pobre do Haiti a se tornar presidente, consolidou seu poder entre os chefes espirituais regionais da religião Vodum, tradição religiosa baseada nos ancestrais dos povos, Eve Fon, da África Ocidental. Durante o período em que foi membro de um grupo de médicos financiados pelos Estados Unidos para percorrer o Haiti, na década de 40, Doc percebeu a importância que o Vodum tinha para a população, principalmente entre os moradores das áreas rurais, e passou a usar a religião para construir um culto em torno de sua personalidade e amedrontar seus opositores. Mais adiante, mesmo diante do legado de total miséria deixado por Papa e Baby Doc, o Baby Doc depois foi o filho dele que o sucede ao poder, depois, em 1971, existem haitianos que relatam outra versão dessa história. O haitiano Luiz, de 40 anos, explica que, embora a situação do Haiti tenha ficado bastante difícil após do terremoto de 2010, o país não se encontra em estado de total desolação, pelo contrário. Segundo ele, os sistemas de saúde e educação haitianos são muito bons, e os problemas detectados em seu país não diferem dos enfrentados noutras nações, inclusive o Brasil. Sua percepção sobre Papa e Baby Doc é oposta à que o resto do mundo tem dos seus dois ditadores. Eles são boas pessoas, e suas histórias são limpas e suaves. Ninguém pode falar mal deles. As pessoas que se opunham a eles e ao atual presidente são pessoas sem ideais, bandidos de terno. garante o imigrante. Luiz é um dos muitos haitianos que aprenderam na escola a admirar os líderes de seu país. Não importa o que o mundo diga. Nos livros de história do Haiti, Papa... Só um minuto. Papa e Baby Doc são retratados como deuses, que sempre afirmaram ser. Diante... Deixa eu só... Ele desconfigurou a hora que eu coloquei. A ideia é que, diante de tamanha atrocidade, a pergunta, o Papa haitiano, ele sempre apontou para a ideia de que talvez o que os outros chamem de ditadura seja uma democracia para o meu país. Ou talvez o que chamamos de democracia aqui seja uma ditadura para os outros. O que o François, o Papa Doc, lá do Haiti, gostava de dizer é que a própria ideia de democracia e ditadura era uma questão de perspectiva. Somente uma questão de perspectiva. Eu retomei a ideia da reportagem, de uma reportagem tão atual, para a gente pensar exatamente nisso. O Viana enquanto nosso contemporâneo. Para a gente pensar a força da arte. Eu fiquei imaginando o quanto o Viana está mais contemporâneo nesse 2019 do que talvez no ano de 2000, ou talvez no ano de 1995. A ideia da contemporaneidade da arte, como é que um texto de 68 continua atual enquanto ideia em 2019? Como é que a Latinoamérica continua a sangrar? Como é que a ideia de um ditador populista em crise assume o poder por meio de uma base religiosa, conservadora, seja ela qual for? E esse poder é perpetuado a partir de uma sociedade que acredita justamente por essa base religiosa e conservadora, que eles são enviados e que eles são ungidos. E pensar na contemporaneidade do texto do Oduval do Viana Filho é se dar conta de que a arte, essa ideia da arte... Eu não gosto da palavra universal, de que talvez seja um texto universal. Eu prefiro pensá-lo enquanto historicamente determinado. Eu prefiro pensá-lo como ainda contemporâneo. Eu prefiro pensar que os eventos vividos pelo Viana naquele 1968 continuam abertos enquanto ferida. Esse tempo histórico, essa fratura de tempo continua a nos incomodar. Ela continua contemporânea a partir dessa perspectiva. E aí, retomando o meu tema central dentro de Papa e Guirte, é claro que a peça é muito maior do que eu consigo organizar aqui em termos de resumo, de enredo, mas a questão central que eu me propunha a discutir, que é exatamente de um lado, de como é que as esquerdas se esfacelam após o golpe, seja no país fictício de Alhambra, seja no Brasil, de 1964, seja no Haiti, se organizando a partir, de um lado, uma resistência, que é democrática, e, de outro, o acirramento da luta, que é o enfrentamento direto. Mas, contemporaneidade, quando nós pensamos que, exatamente também no ano de 2019, o filme do Marighella é proibido, é censurado, ainda está censurado. Ele acabou de ser lançado e acabou de ser censurado. Então, para nós pensarmos em quanto tempo histórico, como é que a arte é, de fato, representante desse tempo? E como é que a arte, de fato, organiza isso? Para o Viana, lá em 1968, a ideia da resistência democrática era o caminho mais óbvio, mais absoluto. Junto com ele, nós podemos citar um outro exemplo dessa militância comunista, e que continua a partir de 1964. Sim, a partir de uma ideia de revisionismo, mas, a partir de uma resistência que é democrática, a figura do Vila Nova Artigas, o arquiteto, o ícone da nossa arquitetura moderna, o Artigas, fundamental para a organização intelectual do Partido Comunista, ele é exilado logo após 1964, ele sai do Brasil e só volta no 1967. Ele volta em 1967 para uma aula magna na FAO, na Faculdade de Arquitetura da USP, e o auditório lotado, todo mundo ansioso para entender, para ouvir o Artigas, como o Roberto Schwarz diria, era um grupo de intelectuais falando para um grupo de intelectuais, da necessidade desse grupo de intelectuais se posicionar contra o golpe, mas o que essa plateia houve naquele momento é absolutamente nada. O Artigas, do 64 ao 67, ele se organiza tanto a partir da perspectiva da resistência democrática, que, no caso específico dele, ele acredita que o golpe é até um benefício, entre aspas, a partir da ideia de que ele continua num processo de industrialização, de modernização daquele capitalismo insurgente, para que o telos dessa história chegue em algum momento. O Artigas encara o processo histórico a partir de 1964 a partir da ideia de que precisamos continuar trabalhando, mas que esse é só um processo. Daí, se a gente pensar, então, no campo estético, como é que, lá no campo social, político, a resistência democrática e a ALN. No campo estético teatral, Vianinha e Zé Celso Martinez. Se a gente pega outro representante, o arquiteto, o Vila Nova Artigas, e quem estava do outro lado eram justamente os novos professores, os pianos da FAO daquele momento, como o Flávio Império, o Rodrigo Lefebvre, o Sérgio Ferro, que é o único que está vivo até hoje, e que se opuseram de maneira direta ao mestre, ao Artigas, como eles o chamavam, naquele momento. Para os meninos, para os arquitetos garotos daquele momento, a luta tinha que ser direta. Então, a representatividade dessa luta direta no campo da arquitetura para eles era voltar para o canteiro. É a partir dessa insatisfação política, com esse social vivido, e a partir de uma tentativa de enfrentamento duro e direto, que esses três arquitetos começam a desenvolver, dentro da USP, a ideia do Usina, dos mutirões que é... E fizeram projetos espetaculares desde então, que é a ideia da autogestão. Eu gosto de brincar, se tem um lugar em que a autogestão funcionou, foi exatamente dentro dos mutirões promovidos pela Usina. E o mutirão de ir para a favela e de ensinar para o povo a ideia da casa e de fazer com que cada um participe de todo o processo de construção. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, no caso de Papa e Guirti, é exatamente esse o sentimento que o Viana quer colocar. Se, de um lado, existe um militarismo, existe um governo autoritário, existe um problema político, social, que é essa classe média cooptada, que é essa classe trabalhadora, no meio disso tudo, que não está se mexendo. Existe também um problema dentro das esquerdas, um grave problema dentro das esquerdas, um problema de como enfrentar, um problema de organização da luta, e que continua aberto enquanto tema histórico para nós. Eu me lembro que, quando eu fiz a leitura daquele autor francês, o Roger Dugard, é o livro que ele ganhou o Nobel, eu não lembro quando ele ganhou o Nobel, que é o Stimbals, ele conta a saga de uma família francesa da passagem do século XIX para o XX, pautado principalmente na figura de dois irmãos, o Jacques Stimbals e o irmão mais velho, um dentista profissional liberal, já completamente inserido numa ideia burguesa de vida, e o Jacques, o comunista, que se filia ao Partido Comunista francês, que luta, e o livro vai até o momento da Primeira Guerra Mundial, e como é que a França se organiza a partir disso. Eu me lembro que, quando eu fiz a leitura desses livros, ainda na graduação, estudando o Vianin ainda na graduação, eu me dei conta de que as questões estavam todas ali, de como é que o Roger Dugard, a partir de uma obra de ficção, pensando o embate do Partido Comunista francês frente a uma sociedade burguesa que começa a se autoafirmar, e como é que esse partido enfrenta, a partir de um enfrentamento direto, ou de uma resistência democrática, que caminho seguir. A sensação que eu tinha naquele exato momento é por que em 1964 ninguém leu o Roger Dugard? Por que em 1964, entre aspas, é muito fácil, eu sei disso falar a partir da ideia de um fim da história, nós estamos falando a partir da perspectiva do fim, nós sabemos no que deu a resistência, nós sabemos no que deu a luta armada, mas mesmo que, a partir de uma ótica benjaminiana, nós voltássemos para aquele tempo, enquanto tempo em suspenso, se conseguíssemos, de fato, colocar aquele 68, aquele 71 em suspenso, e pensar a partir de todas as faces e possibilidades que aquele momento histórico trazia, a minha pergunta continuava sendo essa, por que não leram? Por que a esquerda, por que o Partido Comunista Francês já tinha pensado, repensado? Na verdade, eu não li nada a partir do PC francês, eu li o Roger Dugard. Eu li a maneira como a arte pensou a questão, representou a França do seu tempo, organizou questões estético-políticas do seu tempo. Mais tarde, eu também estudo como é que um dramaturgo esteticamente se posiciona nesse mundo. E aí, eu acho que é impossível não mencionar o sentimento do agora. Se o Viana é contemporâneo, se a encenação de Papa e Guirti seria urgente para o nosso tempo, ela é urgente a partir da perspectiva estética que o Viana carregou durante toda a sua breve vida. A arte, no caso teatro, no caso muito específico dele, o teatro, ela serve não a uma questão ideológica somente, partidária, ela serve para discutir cada questão dessa realidade. Ela serve para que a gente se acostume a discutir cada elemento, cada pequeno elemento dessa realidade. Essa é uma fala que o Viana elabora quando ele escreve o Chapetuba Futebol Clube. E aí um jornalista, na época da Folha de São Paulo, pergunta para ele, para que escrever de uma coisa tão frívola? Como é que o grande comunista escreve sobre futebol? E aí ele responde, eu escrevo sobre tudo. Eu escrevo sobre as questões materiais do meu tempo histórico. Para quem não se lembra, o Viana também escreveu A Grande Família, que continuou na Globo por muito tempo. Na verdade, esse era o caminho que o Viana estava fazendo. Ele era praticamente um viváqua. Ele estava começando a ir para a Rede Globo, ele produziu muitos casos especiais antes da morte, como Medéia, Matador de Aluguel, escreveu A Grande Família, ele chegou a começar a escrever uma novela. Então, provavelmente, o Vianinha seria, se tivesse continuado vivo, o nosso Dias Gomes. Acho que muito melhor. Não dá nem para dizer o que o Vianinha seria se não tivesse morrido aos 34 anos. Então, essa ideia da estética, é isso que ele leva para o Papa e Guirte. É uma discussão necessária não só para uma realidade brasileira. É uma discussão necessária a partir de uma perspectiva de que tempo é esse, que esquerda é essa, como é que nos organizaremos, então, a partir do golpe. Eu não falei do Rasga Coração, mas a última peça, ele traz isso de uma maneira muito mais profunda. O Rasga Coração é uma história, talvez a melhor metáfora, o melhor resumo da história brasileira, da década de 30 até, pelo menos da história da República Brasileira. O Vianinha consegue repensar essa nossa ideia política, essa nossa tendência aos golpes, essa nossa tendência à conciliação de classes, e toda essa ideia de uma maneira geral. Eu cito o Dugar, eu vou finalizar por aqui. Quando eu cito o Roger Dugar, eu cito ele para dizer, para defender a ideia, eu penso isso há algum tempo, penso isso especificamente agora, a partir da organização do meu último trabalho, que a arte, nessa perspectiva, ela não é só um apêndice, ou uma representação específica da sociedade. Ela é capaz até, nesses casos, de antecipar o debate. No caso do Dugar, que escreve esse livro lá na década de 30, no 1930, e esteticamente, por meio de personagens da ficção, consegue colocar em xeque e colocar em questão toda a trama política a partir do posicionamento dessas esquerdas, e como é que o Vianna, a partir do Papa e Guirti, também tem a mesma pretensão, e justamente esse olhar para a tradição. que esquerda, que esquerda, que esquerda em 64, que organização política, esquerda, intelectual, percebista, e isso fica muito claro quando a gente olha para os textos dos congressos, das internacionais, de uma maneira geral, mas, fundamentalmente, dos textos produzidos pelo Partido Comunista Brasileiro, organizados lá naqueles volumes, nos três volumes do Edgar Caroni, como é que é interessante pensar o plano deles e a ideia da conciliação de classes e essa tentativa de burguesia brasileira. E aí, quando a gente volta para esse 2000... Eu nem vou voltar para o 2019. Quando a gente volta para esse 2016, parece que a gente tem esse sentimento, como é que essa esquerda se organiza desse jeito, por que a gente... A gente, entre aspas, mas por que essa esquerda não estuda os documentos? Por que intelectualmente, dos 2000 para cá, nós não estamos organizados a partir de outras perspectivas? Eu brinco com meus alunos ainda hoje que nós poderíamos fazer uma escolha de umas seis obras literárias do século XIX para cá, que o debate está ali, está posto, está organizado. Obviamente, eu colocaria o Papi Girti dentro dessas obras. Mas é claro que eu não acho que a resposta estava ali. Mas o debate, com certeza, estava ali. Eu acho que o debate sempre esteve, sempre esteve na passagem desse XIX para o XX. E, no caso da Latinoamérica, essa sensação dos golpes, de um golpe de Estado, de outro golpe de Estado, ela seria trágica, ela seria engraçada se elas não fossem sinistras, quando a gente pensa toda a história desses golpes. Esse texto do Sábado Magalte, eu coloquei só uma pequena parte, que ele diz que em Papi Girti o Viana enfrenta o tema das costumeiras ditaduras nas republiquetas latino-americanas. Eu concordo com ele quando ele diz que essas ditaduras apresentam características tão semelhantes e ridículas, se não fossem sinistras, que se prestariam mais ao gênero da farsa. E essa era uma característica do Viana. O Viana era um homem extremamente lúcido. A partir exatamente dessa perspectiva, a arte antecipa os debates. A arte não só antecipa os debates, a arte recoloca novos debates. É interessante pensar isso, porque o Viana não leu o Chartier. E quando a gente pensa na ideia do mundo como representação, o Chartier, esse seria o grande trunfo da história cultural. A ideia de que os objetos artísticos, enquanto documentos, eles não servem apenas a procurarmos o real, a veracidade, o histórico, mas eles servem para impor. Eles servem para estabelecer novos debates, para colocar novos debates em xeque. Eu gosto muito, sempre que leio esse trecho do Chartier, de lembrar da novela do Benedito Rui Barbosa, O Rei do Gado. Claro que todo mundo lembra. No Rei do Gado, o Benedito Rui Barbosa cria um senador Caxias, que naquela época era o Carlos Vereza. O senador Caxias vai para um congresso vazio, faz discursos vazios, obviamente inspirado no Suplicy, e, ao final, o senador Caxias leva um tiro no peito dentro de um acampamento do MST. O senador Caxias, no seu enterro, recebe a visita do próprio Eduardo Suplicy. O Benedito Rui Barbosa coloca o Eduardo Suplicy dentro da ficção. Ele brinca. Eu acho que talvez... Eu não sei se o Benedito Rui Barbosa lê o Chartier, talvez tenha lido. Mas ele brinca com essa ideia de que a arte cria novas práticas. E por que o Suplicy foi? Naquele momento, foi na novela, a cena, e é engraçadíssimo, o Suplicy dando uma de ator, e chegando no velório, ele tenta chorar com um lenço, nesse velório da ficção. A Benedita da Silva está com ele. E por que o Suplicy vai? Por que o Benedito Rui Barbosa faz essa brincadeira real, ficcional? Porque a novela criou uma polêmica infernal, ao passo que esse senador falava discursos lindos para uma plenária vazia, ao passo que a novela escancarava que os deputados e senadores não participavam, que as sessões eram só para serem filmadas. Onde que esse embate se deu? É aqui, isso é Chartier. O embate se dá nos jornais. A Folha publica uma matéria, a Veja publica uma matéria, o Globo, o Dia, as chamadas eram geralmente assim. A novela mostra a política. O senador Caxias é a representatividade política do nosso tempo. Ou seja, o texto escrito nasce, não por um debate político de uma Câmara vazia, o artigo jornalístico nasce por causa de uma novela, um gênero bobo, banal, artístico, que impôs um debate, e um debate que cria outro documento, o jornal escrito, e que cria um embate, e que cria novos documentos, ao passo que esses políticos sobem à tribuna, tem essas gravações, dizendo que nós não somos o senador Caxias, nós trabalhamos. Então eu quero finalizar exatamente a partir dessa perspectiva, da perspectiva de que o Viana, ele, como homem de teatro, como intelectual de teatro, como militante percebista de teatro, a tentativa dele durante toda uma vida foi fazer com que a arte não só trouxesse para a cena do debate as questões políticas, sociais vividas no seu tempo, mas que essa própria arte criasse novos embates. É interessante pensar que o Viana foi, como eu já disse, ele foi profundamente criticado, eles chamavam ele de o teatrólogo duro, o dramaturgo duro, que não era feito às experimentações estéticas, e o Viana dá uma resposta com o Papi Girti, tanto com o Papi Girti como com o Rasga o Coração, porque, ao passo que traz essas questões para a cena do debate, o Viana também inova na maneira como ele traz os flashbacks, na forma que usa a luz para pensar o passado e o presente, todo o passado do Papi Girti é retomado a partir das rememorações, todo o passado do Papi Girti é retomado a partir da luz, a partir daquilo que ele foi, e ele acaba conseguindo uma coisa inédita no teatro brasileiro até aquele momento, mesmo inédito se comparado com o Vestido de Noiva, que é a ideia de colocar o personagem do passado e do presente juntos. Em um determinado momento da peça, o Papa conversa com o Papa de outrora para entender como é que ele chega até aquele exílio. Para finalizar, o que estava em contraponto a essa forma de fazer teatro? Se o Viana era a representação da resistência democrática no campo estético, se o Papa e Girti, o Rasga o Coração e o Corpo a Corpo, o Moço Estado em Sítio e o Mão na Luva, as peças produzidas pós-64, representavam esteticamente o lado da resistência democrática, o que representava o lado da ALM, da luta armada, esteticamente? O Oficina, o Zé Celso Martínez Correia. Exatamente no ano de 1968, o Zé Celso encena o Roda Viva, que é um texto do Chico Buarque, que é um texto simples. Foi inacreditável o que o Zé Celso fez com o texto do Chico Buarque. O texto conta a história de um músico, de um cantor que fica famoso. ele é quase uma Anitta. Ele começa com o estilo, ele muda de estilo, ele canta pop, ele canta certo... Não, Anitta não, desculpe, Vanessa Camargo. Ele canta pop, aí ele muda o estilo, e o que o Zé Celso faz? Ele coloca esse cantor pop no palco e transforma aquilo numa estética do absurdo. Ao final, o texto sugere que o Ben Silver, que é o nome do cantor, que ele é engolido pela mídia, ele é engolido pela indústria cultural. O Zé Celso materializa isso no palco, colocando ele com uma roupa branca. Um monte de meninas entram na lateral do palco, também com uma roupa branca, com um balde na mão. Elas vão para cima do Ben Silver, e no balde tem fígado cru. Esse fígado cru invade o palco, elas simulam que o fígado são as vísceras do cantor, comem essas vísceras, se lambuzam de sangue, jogam sangue na plateia. O pessoal que estava na plateia naquele momento sai louco da vida. Eu vou no teatro para sair daqui sujo de sangue. Foi uma coisa impressionante. O Zé Celso foi criticado. E como é que o Zé Celso elabora intelectualmente isso? O Zé Celso elabora que, nesse momento, não é hora de apaziguar. Não é hora de tentar convencer o povo. Não é hora de vanguarda. Não é hora de chegar aqui, meu irmão. Deixa eu te explicar como acontece a Revolução, que era a brincadeira que ele fazia com o Viana. O Zé Celso, assim como aqueles, alinhados à ideia de uma luta armada, radicalizou. A radicalidade no palco era isso. Era brestiana. Era a ideia do distanciamento. A radicalidade do Oficina era justamente dizer nós estamos aqui para finalizarmos essa peça a partir da ideia de uma catarse romântica. A ideia é que vocês fiquem bravos. A ideia é que vocês me odeiem. A ideia é que esse ódio traga o debate. Então, finalizo por aqui. Muito obrigada pela atenção. Eu sei que a fala, comparada com as outras, que voltaram muito mais para uma ideia de Latinoamérica, num primeiro momento, a minha intenção era exatamente essa, o que temos de Latinoamérica. Então, era voltar para a nossa realidade, para a ideia desse artista nacional, desse homem que tanto pensou e que tanto sofreu por essa Latinoamérica e tentar encontrar essas semelhanças. Uma semelhança que a gente meio que tenta esconder, meio que tenta fugir. Obrigada. Obrigado, professora Sandra, pela sua fala. Eu tenho algumas questões a colocar acerca da sua apresentação e gostaria de ouvir um pouco mais a professora, principalmente porque o tema que a senhora traz remete muito ao presente, remete muito ao momento que nós estamos passando. Acho que a maioria dos colegas que falaram aqui, que fizeram suas exposições, sempre remetem, de alguma forma, indiretamente, ao momento que nós estamos vivendo. E talvez a sua fala tenha sido a que, na verdade, talvez mais tenha me provocado a pensar o nosso mundo, esse momento, esse contexto brasileiro. E, então, as minhas questões vão girar em torno exatamente dessa tentativa de comparação. Então, entre o passado e o presente, eu vou estar tentando fazer justamente esse jogo entre 1968 e agora, 2019. Então, em primeiro lugar, a peça é, então, proibida. Eu gostaria de ouvir a senhora acerca da repercussão dessas manifestações artísticas e do processo de fechamento, de endurecimento do regime entre os grupos de artistas e intelectuais em 1968, especialmente nesse período, exatamente em 1968, quando você tem um grupo de castelistas que são escanteados e o regime mostra a sua força, o seu vigor. Eu queria pensar isso. Por quê? E aí está a minha provocação, não a senhora, mas a todos nós, a provocação a mim também. porque esse grande grupo de ilustrados, artistas intelectuais, arquitetos, professores universitários, todos nós, esse não é um grupo homogêneo. Então, eu posso dizer claramente que nós temos dentro da Universidade Federal de Goiás professores que são bolsonaristas, bolsonaristas, no nosso caso. Professores que são bolsonaristas. Se nós for pensar no passado, tem em 1930, o Le Corbusier, por exemplo, pensando em arquitetura, o Le Corbusier fazendo o grande elogio ao governante supremo, aquele que pode impor a arquitetura e o urbanismo à sociedade. Por outro lado, essa é uma solução, então, você tem grupos que apoiam. Por outro lado, nós temos uma imensa dificuldade em falar para fora do nosso público. Nós falamos para nós mesmos, para os nossos alunos, como se isso fosse uma novidade. E como se nós estivéssemos fazendo a nossa parte. Eu recebo para dar aula. Eu não estou fazendo a minha parte. Eu estou dando aula. Então, eu me posiciono para os meus alunos. Você não está fazendo a sua parte. Você está dando aula. Você está recebendo para isso. Então, essa é a primeira questão. A segunda. A senhora fala da força da arte. A força da arte. Sandra, eu queria que você me dissesse que força é essa. Qual força é essa? E, em segundo lugar, que impacto ela tem hoje e sobre que arte que nós estamos falando. como que força ela tem em tempos de ameaça da ditadura. Qual força ela tinha antes e qual força ela tem agora em termos de ameaça da ditadura. E qual arte que nós estamos falando. Chico Buarque é maravilhoso. Nós adoramos Chico Buarque. Mas Zezé de Camargo e Luciano... Zezé de Camargo, eu acho que tem no seu Twitter mais de um milhão de seguidores. Um tweet dele sobre o Bolsonaro atinge um milhão de pessoas. Ninguém tem tempo de ouvir Chico Buarque de Holanda, uma música de Chico Buarque de Holanda, e pensar e refletir sobre ela. Mas todos nós podemos ouvir Ivete Sangalo muito rapidamente. Quer dizer, de que impacto nós estamos falando. E o que a arte tem hoje a dizer sobre o que está acontecendo nesse momento de ameaça à democracia. E, em terceiro, sobre o Artigas. É interessante que a posição do Artigas, Artigas que apresenta também um projeto para a nova capital em 1956. Esse posicionamento do Artigas demonstra um pouco as encruzilhadas que nós também estamos vivendo no presente, onde nós temos uma espécie de tentativa de imposição de um discurso modelar que pretende submeter todas as oposições a uma única bandeira, a um único discurso, e aos sinais que uma única liderança vai apontar. Nós ainda estamos aqui apontando, esperando que o nosso grande, que um grande líder aponte qual é o o caminho. Quer dizer, nós, intelectuais, estamos ainda esperando que o grande líder nos diga o que fazer. O nosso discurso ainda está atrelado a esse tipo de situação de perspectiva. E, quando alguém constrói um discurso que é dissonante, ele é atacado. Eu queria que a professora falasse um pouco disso. Remetendo sempre a 68, porque nós estamos falando de dissonâncias também. A mesma coisa que o Vianinha está apresentando aqui. É isso. Obrigado. Professora, a primeira coisa que eu fiquei pensando aqui foi na... Eu falei, as minhas perguntas não vão bater com as perguntas do Cristiano, mas, no finalzinho, ele falou uma palavra que eu ia usar, que era a ideia de dissonância. Eu fiquei pensando não só... Para a sua pergunta, para a pergunta que eu quero fazer especificamente, não me interessam as dissonâncias entre as esquerdas. Você tocou nelas e eu estou satisfeita com o que você apresentou. O que eu fiquei pensando foi na dissonância do Vianinha com o próprio PCB. porque a própria concepção de arte, a arte como algo que vai além, que anuncia o novo, geralmente, o Vianinha é apresentado quase como um porta-voz. Tem essa ideia que o cerca. e o que eu queria te ouvir é sobre isso. Bom, ele é... Quer dizer, de algum modo pode até ser entendido como um porta-voz, mas, se a gente compreende a arte como algo mais, então, a gente tem que dizer que também é mais do que isso. Por isso, me interessam as dissonâncias entre o Vianinha e o próprio Partido Comunista. Como é que isso aparece na arte dele? Porque eu não sou especialista, mas eu tenho a impressão que deva aparecer num lugar ou outro. Eu queria que você falasse sobre isso. Aí é um comentário que você use da maneira que quiser. Eu fiquei pensando nas interpretações que você trouxe. A do Magaldi, a da revista Veja, que você comentou, mas não estava exposta, a do Globo. São todas interpretações de época. e fiquei pensando como é que a gente também faz hoje para ultrapassar essas mesmas interpretações. Porque tem, em todas elas, uma ideia muito marcada do que seria América Latina. Então, algo também muito homogêneo e uma visão de América Latina como o lugar dos golpes, o lugar das republiquetas. E aí me chamou muita atenção o trecho do Magaldi quando ele fala do Farsesco. Eu acho que daí daria para sair tanta coisa, porque, embora tenha a dor, embora tenha o luto, embora tenha o tempo do regime militar, essa gente, especialmente em ambiente artístico, vivia mais do que isso também. Então, acho que ele contrapõe essas duas ideias. A gente não pode falar do Farsesco porque isso é doloroso. Mas eu fico pensando para nós, hoje, nós sim podemos ir para além disso e juntar essas coisas. Porque eu fico pensando que talvez, eu vou usar uma palavra que não é tão boa, mas até de maneira inconsciente, o uso dessa ideia de América forçada, de maneira forçada, era para trazer esse Farsesco. Eu queria saber o que você pensa sobre isso. E, por fim, eu estava conversando aqui com o Ivan antes dele sair, e muitas coisas na sua apresentação, ele falou, faz a pergunta você, que ele teve que sair, infelizmente. Não só por conta do Haiti, não só por conta das referências cifradas no texto, mas eu fiquei pensando se em algum momento você tratou ou veio a pensar na relação dessa arte, no contato da composição desse universo artístico brasileiro com o universo artístico latino-americano. Quais seriam as referências? E, se, entre essas referências, não estaria aí uma ligação com o realismo maravilhoso? porque tem algumas questões que me lembraram muito. Eu também não sou especialista, então, eu queria também te ouvir falar sobre isso. Obrigada, desculpa por tanta questão. Então, vamos lá, vou começar do início. Cristiano, quando você coloca, então, da gente pensar, de trazer essa questão para o presente, eu mencionei aqui de maneira rápida, mas eu imaginei exatamente, quando você diz do grupo não homogêneo, e aí você diz, aponta para a nossa função intelectual, essa repercussão, lá no 68, da proibição da peça, eu me lembro exatamente, eu fiquei aqui pensando exatamente do texto do Roberto Schwarz, que está lá naquele livrinho Cultura e Política, Pai de Família e Outros Ensaios, na verdade, é o nome do livro, e o texto em questão que está dentro desse livro é o Cultura e Política. O Roberto Schwarz escreve esse texto, não vou me lembrar aqui de cabeça, mas ele deve escrever antes dos 80, que é pensar o seguinte, ah, e o engraçado, só para fazer um parêntese, o nosso historiador da contemporaneidade, entre aspas, enorme, o youtuber, mais famoso de todos os tempos, que tem dado aula de história para a sociedade de uma maneira geral, não sei se vocês conhecem, todo mundo deve saber, o Nando Moura, o maravilhoso youtuber, Nando Moura, estou brincando, pensando na ideia da contemporaneidade, o Nando Moura, nesse tempo de fake news, nesse tempo de internet, nesse tempo de rede social, ele se torna o youtuber que ensina a história. Então, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas acessam as mídias sociais com perguntas. E é engraçado que o Nando Moura começa a explicação histórica dele sobre o golpe de 64 exatamente com o texto do Roberto Schwarz, que é o Cultura e Política, que todo estudante de graduação que estuda ditadura militar lê. E aí ele começa o seu vídeo de mais ou menos de 50 minutos, dizendo assim, é isso que o seu professor de história esconde de você. Ele não te conta desse texto do Fernando Schwarz. Nós, todo mundo, cita o Fernando Schwarz. É básico. O Fernando Schwarz diz o seguinte, de 64, ele começa o texto dizendo assim, queridos intelectuais, primeiro que vocês pensam diferente, vocês não são homogêneos, vocês estão dentro do teatro falando para vocês mesmos, vocês estão escrevendo para vocês mesmos, vocês ainda não olharam de fato para esse 64, quando vocês estavam em cima do caminhão, antes do 64, vocês também estavam falando com vocês mesmos. E aí ele diz assim, a classe artística no Brasil, de 64 a 68, nada mudou. Nada. Absolutamente nada. De 64 a 68. As pessoas, de uma forma geral, continuaram a produzir. O Arena enfranca a expansão, o Arena de 64 a 68, encenou, desde Molière, Brecht, só para pensar nas peças de caráter mais político, desde o Chapetuba do Vianinha, encenaram o Alegre Desbun, eu não mencionei aqui, mas é no Alegre Desbun a primeira peça que o Vianna começa a pensar nessa Latinoamérica, só que aqui com uma peça farsesca, uma peça de fato humorística, é o primeiro momento que ele envereda pela ideia do humor. Eles encenam o Black Tie, reencenam o Black Tie no 64, de outro lado o Oficina, encenando Rei da Vela, encenando Roda Viva, encenando Senhora Carrar, encenando Galileu, Oficina encena o Galileu, e de uma certa maneira, por que nada acontece, entre aspas? porque a repressão, desculpe o termo, era burra, eles eram burros, é sabido, é fato dito que a ditadura militar precisa formar um quadro de sensores, esse quadro de sensores tem aula de teatro, eles contratam gente do teatro para dar aula para esse grupo de sensores, depois da piada, que não é uma piada, que de fato acontece, o Arena em cena antígona, e o sensor de plantão naquele dia queria prender o Sófocles, então o pessoal do Arena, os ainda vivos contam ainda hoje essa história do sensor, da polícia que quer prender o Sófocles. Nessa perspectiva, a sua questão, professor, naquele momento, então, existia dentro dessa classe artística, na minha visão, uma euforia, e era, eu concordo com o Roberto Schwarz, e era uma euforia da conformidade dentro dessa classe artística, e era uma conformidade de queremos acatar-se, queremos ir para os teatros, estamos lotando teatro, vamos chorar junto, mesmo que dentro dessa classe artística, houvesse as dissonâncias, como o teatro de vanguarda, o teatro de experimentalismo, no caso representado pela oficina, mais tarde outros grupos, e de outro lado aqueles mais representantes do teatro de arena. Então, dentro dessa ideia teatral, eu acredito que havia essa conformidade, esse sentimento do que fazer, mas é claro, como você menciona a ideia dos nossos dias, existem professores universitários bolsonaristas, naquele momento, sim, existiam pessoas do teatro passando a perna nos amigos, não só, a ideia do ir para a Globo é feia, dizer isso dessa forma, o próprio Viana diz isso em outros tempos, mas se valendo de políticas públicas, porque começa a ter uma opinião diferente. Se a gente traz para os nossos dias, é inacreditável o Roberto Alvim, que é aquele dramaturgo agora, que foi nomeado para uma secretaria de cultura importantíssima, o Roberto Alvim, que era uma figura dentro do Teatro Nacional importante, o Roberto Alvim, que era amigo pessoal do Chico Buarque, o Roberto Alvim, que era o único que tinha ganhado os direitos autorais, de encenar alguns textos do Chico, de repente vira a casaca de uma forma enlouquecedora. Ele diz que viu a luz, que se torna evangélico, que depois de uma quase morte, sei lá o que passa mais na cabeça dele, ele se torna bolsonarista e ofende a Fernanda Montenegro e diz que a classe artística brasileira está infestada de um ideal comunista, de um ideal, enfim, de tudo isso. Então, eu acho que essa discordância havia lá como ela há aqui. Mas, é claro, é interessante pensar isso, lembrando o Vidal naquê, o que nós sabemos da história, nós só sabemos o que deixaram para nós. E o que chega até nós é justamente um relato de conformidade. Então, o que chega até nós, a professora menciona a fala do Sábato Magalto de maneira cirúrgica, eu concordo com ela, porque existe ali, não foi à toa que eu seleciono exatamente o Sábado Magalto e o Iamichowski. Eu não coloquei o Décio de Almeida Prado, mas poderia ter colocado. Eles são as vozes dessa intelectualidade teatral. Eles são as vozes a partir da figura do crítico, eles escreveram essa história. Não foram os dramaturgos ou os próprios artistas que escreveram. eles escreveram a historiografia do teatro brasileiro. Eles disseram isso, essa peça representa essa América Latina. Ele determina essa ideia de historiografia. E é uma historiografia, no meu trabalho, uma parte do meu trabalho agora é exatamente esse questionamento. Que historiografia é essa? É uma historiografia que estabelece. Por exemplo, se você pensa o Vianinha, o Magaldi, ele é o responsável por dizer assim, ele caminhou, caminhou, caminhou até escrever a obra-prima que rasga o coração. Não é essa a trajetória do Vianinha. Seria quase estúpido pensar o Vianinha dessa forma. O Vianinha produz a mais-valia, vai acabar lá na década de 50, porque ele quer ir para a porta da fábrica, porque ele acreditava no partido, porque ele se achava o porta-voz. E era isso que ele queria. Não porque ele não tinha uma carpintaria estético-teatral desenvolvida. Então, eram os momentos, eram as condições materiais, histórico e sociais daquela década de 50 que organizaram isso. Na verdade, falta para essa historiografia do teatro brasileiro, fundamentalmente nas figuras do Sábado Magalte e do Décio de Almeida Prado, falta uma perspectiva benjaminiana. Falta olhar para o passado como de fato ele foi. Falta olhar para esse passado a partir de uma ideia de complexidade, porque eles escrevem uma história linear do teatro. E é interessante pensar que eles fazem isso com todos os grandes artistas. Eles fazem isso com Vianinha, eles fazem isso com Jorge Andrade, eles fazem isso com Plínio Marcos. e quando chegam no Gianfrancesto Guarnieri é difícil explicar, porque o Guarnieri escreve o Black Tie, eles não usam Black Tie em 1958, é a primeira peça escrita. Então, o Guarnieri começa com a obra-prima. Então, por isso, não olham muito para o Guarnieri, o Guarnieri começou com a obra-prima. Então, como organizar essa historiografia do teatro? E aí, você me pergunta, professor, da ideia dessa força da arte, de fato, que força que ela tem, principalmente numa arte, num tempo como nós estamos vivendo. E eu diria que eu não sei. Eu gosto muito de uma fala do Aderbal Freire, que ele, o Aderbal Freire ainda, um dos nossos maiores encenador, que ele diz assim, a gente faz arte para mudar o mundo. A gente faz arte, a gente escreve um texto de teatro, ou consumimos um texto de teatro, ou vamos ao teatro numa tentativa, sim, de mudar o mundo, de discutir essa pequena pedacinha dessa realidade que vai disseminar numa discussão maior, etc., etc. Mas, na verdade, a gente muda só a gente mesmo. Só. Eu acho que quando eu penso no... Claro, eu só estou no campo da crítica, eu sou uma consumidora, eu gosto, eu sou uma pesquisadora do teatro, mas a arte só muda a mim mesmo, nessa perspectiva. E eu penso que se nós temos um lugar, nós, enquanto intelectuais, não enquanto artistas, mas enquanto intelectuais, no processo de disseminação, nós somos pagos para dar essa aula, mas eu ainda acredito que é um espaço, e é o único que nós temos. Eu ainda acredito nele, eu acredito que é muito, até. Eu acredito que é demais. no curso de história, eu trabalho com estágio. Então, eu estou toda semana, durante o ano inteiro, nas escolas estaduais da cidade de Anápolis, noturno, diurno, ensino médio, ensino fundamental, e as cenas são desoladoras. Desoladoras. Eu diria que a arte salvaria aqueles meninos. Como? Não sei. Como que ela salva? A minha única proposta de salvação, a única coisa dentro dessa elipse que eu posso trabalhar, talvez seja no meu processo de formação com meus próprios alunos, que se tornarão professores um dia, então, eu brinco com eles que na vida você precisa de muitas coisas, mas principalmente ler o Macbeth. Você precisa ler o Shakespeare. Mas eu ainda acredito, que ela tenha uma força, sim. É claro, o meu tema é o teatro, de uma maneira geral, e falar de teatro num país como o nosso soa até como piada. Que teatro? Que teatro? Nós não temos teatro na escola, o texto literário, teatral, não está nem no vestibular, ninguém entende a literatura dramática como literatura, ela não está na escola, ela não está, de fato, em lugar nenhum. é o que é uma pena? Então, eu diria que essa pergunta, eu responderia a ela a partir dessa perspectiva. Eu acho que a arte muda só a gente. Talvez essa seja a maior força, essa mudança muito específica. Na hora que você fez a pergunta do Artigas, que aponta essa ideia da encruzilhada também no presente, a ideia da única liderança, a única bandeira, eu concordo plenamente. Plenamente. Acho que o posicionamento do Artigas naquele momento, eu sou absolutamente fascinada pela história do Artigas, que é essa ideia de que ele tem uma concentração ideológica tão específica que ele continua. Ele sofre, claro que ele sofre profundamente, mas ele continua trabalhando. a gente precisa lembrar que durante toda a ditadura militar, o Artigas constrói muitos prédios públicos. Muitos. Na verdade, o trabalho do Artigas se organiza todo por uma ideia de Estado. Ele é o construtor do Estado, ele é o construtor desse Estado militar. Ele constrói rodoviárias, enfim, um monte de coisas dentro dessa ideia. Então, ao trabalhar para uma estrutura militar, o Artigas acredita que ele está contribuindo para um avanço que é um avanço industrial, que é um avanço tecnológico, enfim, que nos levará. Eu acho impressionante essa teoria, o que o Vianinha não tinha, o que o Vianinha baqueou muitas vezes. Sabe qual foi um dos baques mais fundamentais do Vianinha? Quando ele assistiu ao Terra em Transe. Talvez, pensando nessa ideia artística, na minha opinião, o Glauber Rocha é a figura mais emblemática que nós temos da intelectualidade brasileira. O Glauber Rocha não foi ainda, na minha opinião, devidamente estudado. O Terra em Transe, para mim, ele é a metáfora do golpe. O Terra em Transe é, de fato, nós estamos nus. E o Vianinha, quando assistiu o Terra em Transe, ele enlouqueceu. Ele brigou com o Glauber Rocha, ele não concordou, ele escreveu um monte de textos, o Brasil não é isso, nós precisamos acreditar nessa vanguarda. E ele tentou, de certa forma, acreditar. Mas a arte do Vianinha não aponta, a arte é muito diferente do militante. Quando você pega o Mão na Luva, por exemplo, o texto de Mão na Luva, é sempre um anti-herói, em crise. O Vivacqua está em crise. O Vianinha expressa a sua própria crise nesses anti-heróis. É o Vivacqua, é o Lúcio, é mais tarde o seu grande personagem, que é o Manguari Pistolão. O Manguari Pistolão é talvez o homem mais íntegro, apaixonado por uma ideologia, apaixonado por esse país, e que sofre, e que tem crises existenciais profundas, a partir da ideia do que nós estamos fazendo. Nós não sabemos o que nós estamos fazendo. E eu acho que é um pouco isso. E pensando na ideia dessa vanguarda na atualidade, eu tentei o máximo possível não transformar meu texto em uma ode política contemporânea. Eu fiz só uma pequena brincadeira na hora que eu grifei e passou a usar a religião para construir um culto em torno de sua personalidade, para dizer que as coisas se repetem, que nós estamos vendo a repetição disso, e que nós estamos vendo também a repetição de uma esquerda se esfacelando. Nós estamos vendo a repetição de uma esquerda que se divide, eu nem diria se divide ao meio, nós estamos divididos em mais partes. E onde é que isso vai dar? A minha vontade, se eu pudesse estabelecer uma regra, era que nós tínhamos que voltar para os clássicos. Eu acho que nós tínhamos que voltar, nós tínhamos que ler primeiro o lugar, nós tínhamos que voltar. Nós tínhamos que entender que nós estamos repetindo a história. Enquanto esquerda, enquanto proposta partidária, está tudo errado. Está tudo errado de todos os lados. Mas é só um machismo, isso aqui é só um machismo mesmo. Eu acho que nós estamos seguindo que o Messias está entre nós e esse talvez seja um falso Messias. Nós estamos cheios de falsos Messias de todos os lados. Passando, então, para a pergunta da professora, para as perguntas da professora, eu concordo plenamente que o Chico Buarque é popular. Vocês estão falando exatamente com a líder do fã-clube. Estou brincando. mas você aponta a ideia das dissonâncias entre as esquerdas e, fundamentalmente, pensar o Viana e o próprio PCB. Você tem razão. O Viana, ele se coloca assim como porta-voz. Ele gosta da ideia de ser porta-voz, mas ele não é, de fato. Mas o Viana também tem uma clareza. Talvez eu não... É difícil colocar isso aqui dessa forma, que é o seguinte. A clareza dele é que ele é um homem militante daquele tempo, que ele é um PCBista que trabalha dentro da sua seara. Por isso, eu trouxe a comparação com o Artigas, porque eu acho que o Artigas também tinha um pouco essa visão. Ele se acha um porta-voz dentro do seu grupo. Então, o Viana tem um esforço grande de escrever não só os textos teatrais, ainda bem, esses textos acabaram sendo publicados, mas de escrever textos teóricos de análise política, mas a partir de uma perspectiva que é a perspectiva da crise da cultura, da crise da arte e, principalmente, da crise do teatro. O Viana tem textos belíssimos dizendo onde é que essa crise está localizada e a partir da conclusão de que nós nunca fomos ao teatro. Nós precisamos primeiro educar essas massas para uma ideia teatral. Então, ele é, sim, esse porta-voz, mas um porta-voz dentro daquilo, ele é um homem de trabalho, ele é um trabalhador dentro do partido e ele tem um lugar de trabalho muito definido dentro da ideia do partido. Ele é uma vanguarda, ele acredita profundamente nessa vanguarda, mas uma vanguarda artística. Por isso, ele organiza todo o seu projeto estético a partir dessa vanguarda. Se o tempo histórico pede a fábrica, ele cria uma peça para o caminhão. Se o tempo histórico não proporciona mais isso, o Viana acreditava profundamente que o trabalho dele era o contato direto com o povo, que ele conseguiu pouco, que é mais uma coisa que o Roberto Schwarz critica. Ele vai direto no Vianinha para dizer o nosso romântico e lindo Vianinha nunca chegou no povo. E era tudo isso que ele queria. Era um teatro para o povo, teatro feito para o povo. A ideia da arena do teatro era justamente a ideia do povo dentro do teatro, para que essas peças pudessem ser replicadas. Ele, não sei, eu não sei se ele consegue isso de fato. Quando a gente vai para o Artigas, o Artigas também se considerava talvez um porta-voz dentro da sua área, do seu lugar. Mas o Artigas, olha como que a coisa é interessante, o Artigas achava que naquele momento o trabalho dele era educar a burguesia. Enquanto Vianna era o contato do povo, o Artigas olhava lá na década de 40 para aquela avenida paulista e dizia que aqueles palacetes tinham que cair. Nós precisamos construir a casa moderna. e o Artigas tenta, a partir da sua arte, da ideia da construção da arquitetura, construir a casa moderna. Ele construiu a casa do Boris Fausto, é uma metáfora legal. Ele que constrói a casa do Boris Fausto é uma das primeiras casas modernistas nessa perspectiva da simplicidade, do produto nacional. E aí, olha que coisa louca, o povo foge da análise do Artigas. Porque o que? Para construir essa casa burguesa, essa casa nacional, ele faz isso a partir de uma perspectiva de indústria nacional. É o cimento que nós produzimos, é o pré-moldado. Então, o Artigas é o homem que tira o povo da construção. O Artigas é o homem que cria o Pedro Pedreiro. O Artigas é o homem que cria o pedreiro assalariado que não tem contato mais com aquilo que tinha de mais artesanal na construção, no mutirão, para a construção civil. Porque ele acredita que a construção tem que ser em massa, porque nós precisamos industrializar, nós precisamos avançar no processo, nós precisamos tirar essa ideia da elite, da aristocracia, dessa elite aristocrata ainda e cafeira da cabeça desses paulistas principalmente e criar a Casa Paulista. Olha, é quase um contrassenso, mas ele estava afastado do povo temporaneamente, ele dizia isso, porque a minha função agora é essa. Então, eu acredito muito que o Viona tinha isso em mente. Ele era o porta-voz de uma classe, de um nicho intelectual. Ele sabia muito bem, mas ele tinha uma pretensão de chegar nesse povo por meio da arte. Eu não sei se ele conseguiu de fato, eu acho que não. E aí, você menciona a ideia das interpretações trazidas, como ultrapassá-las, eu acho que você tem toda a razão, como eu disse, esses grandes nomes, e aí pensando só na ideia do teatro, eles constroem uma narrativa assim. Eu queria ter iniciado a minha fala, e eu não fiz isso, eu me esqueci, eu fiquei nervosa com esse microfone no início, eu devia ter tirado e levantado. Mas eu queria ter iniciado a minha fala a partir da perspectiva de que eu não sou especialista em América Latina mesmo, e eu assumo esse meia-culpa de uma maneira absoluta. Na hora que eu vi os trabalhos, eu falei, meu Deus, essa ideia, uma das disciplinas que eu sempre gostei de ministrar e que eu gosto muito de pensar a teoria, eu sempre me dei conta dessa falha na minha formação. E eu não sei se é compartilhado por mais alguém. Eu não conheço historiografia latino-americana. Conheço pouquíssimo, eu conheço um nome ou outro. Da mesma forma, que é muito interessante pensar isso, quando eu volto para o Vianinha, o Vianinha falava com uma paixão absoluta dessa Latinoamérica e nunca mencionou um dramaturgo latino-americano. Todas as influências eram norte-americanas. Era o Tennessee Williams. eu acho que sim. É, eu não menciono. Ele não menciona. E é interessante pensar isso. Então, ao mesmo tempo que os textos críticos que a peça aponta a peça para a gente, a formação da nossa intelectualidade, a formação da nossa classe artística, ela passa inevitavelmente por uma questão europeia, obviamente, e por referências norte-americanas. Fundamentalmente, o Tennessee Williams, muitos deles passam um tempo nos Estados Unidos com o Tennessee Williams, principalmente o Vianna, não. O Vianna só vai nos Estados Unidos à beira da morte. Mas o Jorge Andrade, o Augusto Boal, o próprio Guernieri, então, a referência deles é, de fato. Então, é claro, obviamente, que esse contato foi estabelecido. O Boal, o Boal, talvez, seja o dramaturgo que mais viaja e que mais entra em contato com essa Latinoamérica, mas o Vianna não. O Vianna não sai do país e o Vianna não menciona nessa perspectiva. Então, eu concordo com você que essa interpretação, tanto das peças, quanto da maneira como essas peças são lidas, elas se dão a partir de uma... a partir de uma ideia dessa América, isso, aquilo, e os golpes, e eu concordo com você, que é pouco para pensar essa Latinoamérica de uma maneira geral. É pouco esteticamente, é pouco historicamente, eu concordo. Eu citei o Alegro Desbun, porque nessa ideia do Farsesco, na verdade, o Sábado Magaldi diz isso e ele teria a obrigação de dizer, o Vianna já fez isso, mas ele está tão obcecado com a ideia da obra-prima que está sendo gestada, que começa com Papa e Guirti e desemboca no Rasga Coração, que ele esquece que o Vianna já tinha feito isso lá no Alegro Desbun. Lá no Alegro Desbun é o primeiro momento que ele olha para essa Latinoamérica de uma maneira pela farsa, pelo bulesco, enfim, pela ideia da comédia. Eu, então, a ideia dessa arte brasileira, dessas referências latino-americanas, eu também enxergo a ideia desse realismo, dessa ideia do realismo maravilhoso, mas ele, de fato, não aparece nas análises do Vianna. O Vianna, é interessante pensar que ele tem uma, eu gosto de dizer que ele era um militante comunista, partidário, filiado, mas ele talvez seja o nosso dramaturgo mais clássico, o que mais leva a sério a ideia da tradição estética nessa perspectiva. Você consegue ver claramente, aqui, é Aristóteles, é Hegel, ele tem uma tentativa de incorporar uma estética, ele lê o Lucas, ele tem uma tentativa de incorporar a questão marxista, mas ele é clássico, ele é aristotélico, quando muito ele é hegeliano. Então, a ideia de estética dele é uma estética, assim, aristotélica, na sua essência. Eu não sei se eu respondi tudo. Então, eu quero encerrar essa sessão, esse primeiro tempo, convidando os colegas, tem um coffee break aqui na sala ao lado, e daqui 20 minutos, mais ou menos, nós retornamos com o segundo tempo. Está bom? Com La Vuelta. Sim? Então, muito obrigado mais uma vez, professora Sandra, pela sua participação. Obrigado. Obrigado.